Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de alguns problemas utilizando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O Teorema de Pitágoras vale para triângulos retângulos, triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus geralmente é indicado por um quadradinho assim, no canto do triângulo. Então, aqui nós temos os ângulos de 90 graus. O que acontece? Quando você tem um triângulo como este aqui, um triângulo retângulo, o maior lado a gente chama de hipotenusa e os outros dois lados, os lados menores, a gente chama de catetos. O Teorema de Pitágoras estabelece que em um triângulo retângulo, isto é, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o quadrado da medida do maior lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Como assim, professor? Olha, o maior lado é sempre a hipotenusa, é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. No caso deste triângulo aqui, ele está representado pela letra X. A sua medida está representada pela letra X. Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, para este triângulo do item A, temos X² é igual a 21² mais 28². O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resolvendo esta equação polinomial do segundo grau, nós podemos determinar o valor de X que corresponde à medida deste lado aqui do triângulo. Vamos em frente. Neste caso, X² será igual... Do lado direito da igualdade, temos aqui uma expressão numérica envolvendo uma adição e algumas potências. A gente resolve primeiro as potências. Quanto é 21²? É 21 vezes 21. Fazendo a continha, vemos que 21 vezes 21 é igual a 441. Vou apagar isso aqui. E nós ainda devemos adicionar o quadrado de 28. Isto é, 28². É o mesmo que 28 vezes 28. Vamos ver quanto que dá. 28 vezes 28 dá 784. Eu vou anotar bem aqui. E podemos seguir em frente. Vou apagar isso aqui. Agora eu vou repetir o que temos do lado esquerdo da igualdade. Aqui está. Para continuar, eu vou somar 441 mais 784. Vemos, então, que o resultado é 1225. Eu vou anotar bem aqui. Eu vou apagar essa continha aqui. Para seguir em frente, a gente tem que pensar em um número que ele vezes ele mesmo, isto é, ele ao quadrado, dê 1225. Professor, eu não sei que número é esse. Então, vamos fazer alguns testes. Eu posso te dizer que 15² é 15 vezes 15 e dá apenas 225. Eu sei de cor. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 15. Eu vou testar 25 agora. 25² é 25 vezes 25. E eu sei de cor também que dá apenas 625. Isso me leva a crer que o número que nós estamos procurando é 35. 35², isto é, 35 vezes 35, quanto que dá? Eu vou fazer essa continha aqui nesse lugar. Tudo pronto. Vamos ver quanto que dá. Ok. Para a nossa alegria, 35 vezes 35 dá 1225. Qual é o número? Que ele ao quadrado dá 1225. Nós acabamos de ver que o número positivo que satisfaz isso aqui é o número 35. É claro que menos 35 vezes menos 35 também dá mais 1225. Só que x deve corresponder aqui a um valor positivo, pois ele representa a medida do lado de um triângulo. Então, para o item A, x vale 35. Professor, revisa o que o senhor fez. Claro, de acordo com o teorema de Pitágoras, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida do maior lado, isto é, o quadrado da medida da hipotenusa, aqui está, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, dos catetos. Então, eu escrevi que x² é igual a 21² mais 28². E então, a gente resolveu essa equação e vimos que x vale 35. Vamos agora partir para o item B. No item B, também temos um triângulo retângulo, mas repare que o lado oposto ao ângulo de 90 graus vale 25. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui vale 25. Então, eu vou começar escrevendo que, de acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede x, é esse aqui, e o outro mede 24. Aqui está. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, vamos em frente. Bom, 25² é 25 vezes 25. Eu sei de cor que dá 625. Como é que você sabe, professor? Eu pratico constantemente. Pratique você também e você vai acabar memorizando algumas coisinhas. Agora, enquanto você não sabe de cor, se você souber multiplicar 25 vezes 25, você verá que o resultado é mesmo, 625, ok? Eu vou repetir aqui o x². Não há muito o que fazer com ele agora. Professor, mas ainda tem ali 24². Você também sabe de cor quanto é 24 vezes 24? Se você não tem certeza, é melhor multiplicar e conferir do que escrever errado, concorda? Principalmente quando você está gravando um vídeo para o YouTube. Vamos multiplicar, então, 24 vezes 24 para determinar o valor do quadrado de 24. Estamos vendo aqui que 24 vezes 24 é 576. Vamos anotar bem aqui. Eu vou apagar essa continha aqui. E vamos em frente. Para continuar, de maneira que a gente possa determinar o valor de x, eu vou subtrair 576 dos dois lados dessa igualdade. Do lado direito, quando eu subtrair 576, vai sobrar apenas x². aqui eu tenho mais 576, se eu subtraio, cancela, sobra só o x². Do lado esquerdo, eu vou ter que fazer a conta. 625 menos 576. Vamos fazer. Fazendo a continha, vemos que o resultado é 49. Então, dessa linha para a linha seguinte, eu subtraí 576 dos dois lados da igualdade. Do lado direito da igualdade, cancelou aqui, sobrou só o x². do lado esquerdo da igualdade, 625 menos 576 é igual a 49. Eu vou apagar essa continha aqui. Bom, aqui está escrito que 49 é igual a x². Naturalmente, isso é o mesmo que dizer que x² é igual a 49. Bom, o número ao quadrado é um número vezes ele mesmo, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Professor, 7 vezes 7 é 49. Beleza. Menos 7 vezes menos 7 também dá 49. Mas, como x representa a medida do lado de um triângulo, a gente vai ficar com o valor positivo. Então, para este caso, x vale 7. A gente pode até dizer 7 unidades de comprimento, já que a questão não especificou qual foi a unidade de medida utilizada, né? Então, neste caso aqui, x vale 7. Vamos partir agora para o item C. No item C também temos um triângulo retângulo. Tem aqui a presença do ângulo de 90 graus. E você vê que o oposto ao ângulo de 90 graus tem um lado cuja medida é x. Então, a hipotenusa mede x e os catetos medem cada um raiz de 10. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E a gente pode escrever assim. x ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, vou colocar as medidas dos catetos aqui. Neste caso, x ao quadrado é igual ao quadrado da raiz quadrada de 10 mais o quadrado da raiz quadrada de 10. Ficaremos com o seguinte. x ao quadrado será igual... Bom, elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada são operações contrárias. Então, quando você tira a raiz quadrada e logo em seguida eleva ao quadrado, você fica com o mesmo número que você tinha inicialmente. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 4? Você vai dizer que é 2. Agora, se você pega a raiz quadrada de 4 e eleva ao quadrado, isto é, eleva 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, quando você pega a raiz quadrada e eleva ao quadrado, você acaba ficando com o mesmo número que você tinha no início. Vamos fazer mais um exemplo. Quanto é a raiz quadrada de 9? Você vai dizer com tranquilidade que a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, se você pega a raiz quadrada de 9, isto é, 3 e eleva ao quadrado, aí você vai obter o quê? 3 vezes 3, que é 9. Então, você pegou a raiz quadrada de 9, que era 3, e elevou ao quadrado e deu 9. Então, quando você faz a raiz quadrada e logo em seguida eleva o resultado ao quadrado, você acaba ficando com o mesmo número que você tinha no início. Lembrando que a gente só calcula a raiz quadrada de número maior ou igual a zero. A gente não calcula a raiz quadrada de número negativo. Então, seguindo esse exemplo, seguindo esse padrão, a gente pode dizer que o quadrado da raiz quadrada de 10 é 10. A gente pode dizer que uma coisa cancela com a outra, sempre tomando alguns cuidados. Aqui, do mesmo jeito, vamos ficar com 10. Então, no caso do item C, x² é igual a 10 mais 10, portanto, x² é igual a 20. Professor, então, eu vou procurar agora um número que ele ao quadrado dê igual a 20. Que número é esse, professor? Bom, a gente pode garantir que não é um número inteiro, né? Porque 4² dá 16, menos que 20, né? E 5² dá 25, que passa de 20. Então, com certeza, nesse item C, x corresponde a um número entre 4 e 5. Então, será um número que não será um número inteiro. E aí, professor, o que eu faço? Você pode escrever o seguinte. Como x é um valor positivo, você pode escrever assim. x corresponde à raiz quadrada do número 20. Aquele número positivo, que ele vezes ele dá 20. Professor, tem como simplificar? Tem sim. Basta você lembrar o seguinte. O número 20 é o mesmo que 4 vezes 5. É ou não é? Isso aqui, a gente pode separar. É a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a raiz quadrada de 5 não é um número inteiro. Eu vou deixar assim mesmo. Mas isso aqui já é uma forma mais simples de escrever, né? Então, recapitulando. O número 20 pode ser escrito como 4 vezes 5. Aqui está. A raiz quadrada de 4 vezes 5, assim, a gente pode separar como a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4, você sabe, é 2. Eu escrevi aqui. E a raiz quadrada de 5 eu coloquei do lado. A gente disse que essa aqui é uma forma mais simples de escrever aquele radical. Prontinho, o item C foi resolvido. Para o item C, x vale 2 raiz de 5. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule o valor de x, que corresponde à medida desse lado aqui, neste triângulo retângulo, utilizando o teorema de Pitágoras. Se você conseguir fazer, se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando como você fez e qual foi o valor que você encontrou. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri